O Sinaleu Leia era um quadro aqui do canal que a gente tinha abandonado porque os joinhas e os views não estavam legais aí um belo dia a Raquel, né, do canal Pipoca Musical veio até aqui e nós gravamos com ela um, né, um revival do quadro Sinaleu Leia e pedimos pra galera contribuir com os joinhas Porra, subiu que subiu, hein? Então pessoal, ficamos felizes que vocês concordaram com a volta do quadro que a gente gosta tanto de fazer e que a gente não quer que morra Então aproveita que você tá com essa informação fresca na cabeça que tem que dar joinha e já dá o joinha aí embaixo pra ajudar esse vídeo a ser pulverizado Hoje cada um vai indicar um quadrinho Isso, que eu vou sortear e vou escolher Eu vou escolher isso aqui pra cada um falar pra ver como é que você sai Vamos lá, quem sabe vai dar um vídeo No fringir dos ovos Eu quero que o Alexandre fale esse Esse E eu aleatoriamente vou pegar um aqui Vou falar desse Ele conhece a gente? Ele escolheu o que eu gosto Pois bem, quero ver a resenha do senhor Leia Vai lá, começa, Leia Pessoal, só o seguinte, tá? Este programa aqui é muito especial Porque ele é em comemoração à Batalha dos Booktubers Que tá rolando agora na Amazon Então no dia em que este programa está saindo Tá rolando uma promoção em que todos esses quadrinhos estão com desconto O link deles vai estar na descrição Pra quem está vendo no dia É excepcional a oportunidade de você adquirir bem mais barato isso daqui E ajudar o canal Aqui foram as escolhas do Pipoca Sabendo que ia ter um desconto ferrado Isso Então a gente pegou alguns quadrinhos difíceis de entrar em promoção E deu um desconto arrasador, né? Acho que o mínimo é tipo 40% E pra quem está vendo depois Subxiste o fato de serem todos excelentes de bicho Ah, claro E vale a pena procurar o conteúdo que a gente vai pegar Exatamente E eles sempre continuam baratinhos Os links vão estar aí pra sempre De todo modo funcionando Você comprando, você ajuda o canal Então vamos lá? Bora, começa a ler! Ó, eu escolhi os novos mutantes Entre a luz e a escuridão Do Chris Claremont e do Bill St. Kevitt Sim, Kevitt Tim Kevitt Tim Kevitt O Daniel fala com... Sim, Kevitt O Daniel, que é brother dele, fala com perfeição É, Tim Kevitt Eu chamo ele de Tim Tim, simplesmente Que dupla não, cara? Isso aqui, eu acho que é um dos materiais do Claremont Que envelheceu melhor Ao lado do Wolverine Que recentemente saiu na coleção histórica Tem os medalhões, como a Saga da Fênix E algumas coisas dos X-Men bem bacanas Mas acho que da fase pós-John Barney Que ele fez E ele escreveu depois por muito tempo Ao longo dos anos 90 e tal Eu acho que esse é um dos melhores materiais É muito bacana Não tem tanto desamalhão envolvido Embora tenha um desamalhão legal Tem... Ah, um detalhe Essa Saga aqui não tá pegando desde o número 1 Tá pegando a partir da edição 18 do New Mutants Por quê? Por causa do... Justamente do tempo do Bill St. Kevitt Isso Que traz um dinamismo maravilhoso pra história Tem bom humor Tem uma festa do pijama que eles fazem Que você dá risada pra caramba Eles tem vários conflitos Tem a volta do... A volta no surgimento do Warlock Tem... Uns conflitos místicos Envolvendo os personagens Eu acho que todos eles No início Eram extremamente carismáticos O... O Mísseo aqui Por exemplo Não tinha sofrido todas as besteiras Fazendo o personagem depois Tinha o Roberto da Costa Que é o Masha Solar Que é um dos primeiros personagens brasileiros A surgirem A Dani Moonstar Enfim Eu acho que isso aqui Um trabalho incrível O Legião também é criado nessa fase, né? O Legião Acho que ele é criado um pouquinho antes Viu, cara? Eu tenho certeza Eu não sei se é desse volume Mas o Legião é criado nos Novos Mutantes Do Claremont e do Sincavit Que virou série aí Uma série espetacular Você assistiu a série, né? Assistiu, excelente Excelente E é um personagem importante Porque foi ele que causou A Era do Apocalipse Ele surge aí nos Novos Mutantes Ele é filho do Xavier E o Bill Sincavit brilha, não? Brilha Puta que opa O Bill Sincavit aqui Ele tava na transição Do estilo tradicional Que ele fazia antes Por exemplo O Cavaleiro da Lua Foi, se não me engano O trabalho que antecipou Esse daqui Que ele era bem tradicionalzão ainda E aqui ele começa a fazer A transição Pra esse estilo Que a gente conhece hoje E eu acho Simplesmente incrível Incrível a arte dele Demais, arrebatador Olha isso, Bruno É demais, né? Que maravilha Cada página é uma mulher Olha aqui É bem diferente Do que tava sendo lançado Na época, né? Hoje em dia Isso daqui A galera tá acostumada Porque existem vários artistas Que saem da curva, né? Saem da caixinha Só que naquela época Isso aqui devia ser um destaque Ele foi um desbravador Exato Ele foi um desbravador Pensa que isso daqui Não era uma graphic novel Era uma revista mensal Mensal E os outros traços Eram muito parecidos As coisas, né? Pô, cara E isso aqui se diferenciava Se destacava, né? Berrava no meio Das outras publicações, cara Olha, eu acho Um gibisaço Um grande resgate Da Panini Merecia um trampo desse mesmo A edição tá bonita pra caramba É, a edição tá linda Essa capa é espetacular Espetacular A edição, ela tá toda Trabalhada com Um acabamento brilhante Nosso personagem É Foil metálico Que chama Foil metálico Obrigado Pra você que não sabe Esses termos, né? São mesmo um pouco complicados, né? Você precisa entender Muito dos meandros Foil metálico Na frente do verso E combina certinho Com a coleção Claremont e Burnie Que saiu antes Sim, sim A mesma Uma identidade parecida É, Dias de Futuro Esquecido Magneto Triunfo E Saga da Fênix Negra Essa coleção Inclusive na lombada Se você põe do lado Ela se encaixa Ela segue a coleção Uma coisa bacana É que o Claremont Com os Novos Mutantes Ele queria recuperar Parte do espírito Dos X-Men Do espírito inicial Dos X-Men Que tinha que ser perdido Porque os X-Men Eles tinham Eles eram adolescentes no início Só que eles foram amadurecendo Foram passando por várias coisas Morte Ressurreição Blá, blá, blá Blá, blá Perdeu-se aquela Aquela inocência Das histórias E que ele quis recuperar Justamente com os Novos Mutantes E ao meu ver Ele recupera muito bem São histórias bem bacanas aqui Fica a dica aí pra vocês Pessoal Boa Posso falar? Pode? Muito obrigado Então vai Ó Joe e o Bárbaro Posso falar? Ah, Joe e o Bárbaro Eu tô achando que ele tá passando Meio desapercebido Porque ele já tinha sido lançado Na revista Vertigo, né? Sim, sim E não pode ser passado Desapercebido assim Porque é um trabalho do Graham Morrison Com desenhos do Sean Murphy Que arrebenta a boca do Bárbaro O Sean Murphy arrepia nesse GB, cara Ele desenha muito Depois ele fez o punk rock disso Mas ele não consegue brilhar tanto Quanto ele brilha aqui É maravilhoso E tem as cores do Cameron Stewart também Que ajuda ainda mais O desenho do Sean Murphy E cada página é um espetáculo E é um quadrinho que ganhou a Eisner Ganhou a Eisner de melhor minissérie E qual que é o lance? É um dos trabalhos mais acessíveis Do Graham Morrison É muito mais fácil de ler Entender e sacar O que ele tá falando Invisíveis Invisíveis Patrulha do Destino Que é a maioria dos trabalhos Do Marshall É tipo um e-tree Ele funciona muito bem Fechadinho São oito edições E a Panini compilou tudo aqui E conta a história do Joey Que é um garoto de 13 anos de idade Ele sofre bullying na escola A mãe passa um monte de perrengue Pra manter as contas da casa Inclusive a casa Que ela tá prestes a perder Porque ela não tem mais um marido Que morreu na guerra, né? Então o Joey é um menino Muito traumatizado Meio de saco cheio da vida Sofre muito bullying E tudo mais E tem diabetes Então ele tem que manter O nível de insulina dele Sempre muito certinho E regulado, né? E ele faz isso Através da alimentação E aí chega um dia Que ele tá cansado Voltou pra escola Aí ele volta pro quarto dele Como um quarto de todo garoto Ele tem um monte de brinquedo Um monte de videogame E tudo mais Só que ele esquece De tomar De comer o doce Que ele precisava Pra manter o pico de insulina E nessa mesma hora Cai a energia da casa E aí ele se vê Num mundo de realidade maluca Assim, onde o ratinho dele De estimação Vira um puta De um guerreiro fodão Os brinquedos Os brinquedos viram tudo Criatura viva É Todas Eu lembro Eu li esse comecinho Na revista mensal Toda a casa Vira um reino gigante Então o quarto dele Vira uma coisa O porão vira outra E tudo vira um reino Espetacular A própria cidade Depois fica doidona Fica doidona E aí ele tem uma aventura Que você percebe Que como criança E como na vida real Ele só tem que chegar Na geladeira Pra pegar um refrigerante E tomar Só que isso vai ser Uma jornada gigante Uma jornada do herói Que ele vai ter que enfrentar Nesse mundo da imaginação E aí o Morrison brincando O Morrison costuma fazer Essa grande discussão De realidade e fantasia Ele faz isso em muitos Dos gibis dele E aí mais um capítulo Do Graham Morrison Explorando essas possibilidades Isso está acontecendo Isso é apenas uma metáfora Uma brincadeira Pra dificuldade do moleque Em se recuperar Com a insulina Exatamente Isso que ele deixa bem claro Que é um moleque Não dá muito espaço Pra interpretação Você sabe o que está acontecendo Mas é uma pegada interessante Porque é uma pegada Mais juvenil É um Morrison Mais fácil Pra jovens ler E o Sean Murphy Consegue passar Todas essas ideias Do Graham Morrison Magistralmente Tá ligado o Tartaruga Ninja Que é super legal Você viu As tartarugas guerreiras O rato guerreiro Que ele desenha É muito foda É louco demais É muito estilo É um puta de um guerreiro Demais Ele arruma várias soluções Legais Por exemplo Aparece Batman Aparece o Lobo Aparece Transformers Um monte de brinquedo Um monte de referência Toda página tem referência E pra gente que cresceu Nos anos 80 e anos 90 Pô faz muito sentido O Superman aqui É um quadrinho É divertidíssimo Gostoso de ler Eu li rapidão Adorando Página a página E gostei dele Do começo ao fim Teve gente aí Que eu já vi Amigos e tal Reclamando Ah mas é muito fácil O Morrison deixa tudo Muito explícito Mas é de propósito O Graham Morrison Ele não tá fazendo Um negócio à toa Ele faz um quadrinho Muito bem feito E o Sean Murphy Dá vida a tudo Todas as ideias dele Que foda É um grande gibi Interessantíssimo E remete muito A alguns filmes De sessão da tarde Também Tipo Esqueceram de mim A Chave Mágica Lembra da Chave Mágica? Acho que o moleque Colocava os brinquedos Ele bota dentro Uma caixinha Tranca e depois que ele abre Com a chave Os bonecos tão com vida E aí ele faz isso Com o índio Com o cavaleiro Eu acho que tem uma pegada História sem fim Cara Então tem História sem fim Esqueceram de mim A Chave Mágica Todos esses filmes aí De sessão da tarde Anos 90 Lembra muito Sabe um que tem uma pegada De um filme muito bom também? Apenas um peregrino Esse gibi aqui Ele tem uma pegada Muito, muito, muito Mad Max Cara E eu adoro Esse tipo de história Pós-apocalíptica Em que tem um mundo ferrado Seja ele por estar totalmente deserto Seja por estar dilúvio Muito frio Essas coisas Recentemente saiu um legal Da mito também Que é o mundo invernal Que o mundo está acabando Por causa do frio Aqui não Aqui é um mundo árido Eu prefiro o mundo invernal Eu também Eu árido Não estou do jeito não O nariz O nariz fica coçando Chega até essa grazeza Sua demais Sua demais O tempo inteiro Fica entrando a linha na bunda Você está louco Não, sai ficar sentado Já sua bunda Você está louco A parte aqui Da coxa da perna Não sei se a gente Tem algum poder Para mudar isso Mas vamos focar no gelo Se tiver que voltar É gel na cabeça E apenas um peregrino Saiu antigamente aqui Pela Devir Dois volumes Eu trouxe Só que eu deixei ali Isso que ele pegava Quer que eu pegue? Pega por favor Dá licença Está por ali Está ali O Danielzinho Vai pegar ali Obrigado Danielzinho De nada Aqui saiu pela primeira vez Em dois volumes Por quê? Porque o Garf Yenis fez Em parceria com o Carlos Esquerra Esta história aqui O Carlos Esquerra É o desenhista do Juiz Dredd Do Juiz Dredd Exatamente É o criador do Juiz Dredd É mano É criador do Juiz Dredd Esse cara é ótimo E o traço dele aqui No apenas um peregrino Está super afiado Nessa primeira minissérie Ele apresenta O que aconteceu com o mundo O mundo Sofreu Um dia de virada Do Juiz do Final Que é a queimada No qual o Sol Se aproximou demais Da Terra Primeiro comeu Os planetinhas que tem antes Aí chegou na Terra Queimou uma galera Somente quem não estava No dia da grande queimada Exposto diretamente ao Sol Conseguiu sobreviver De alguma forma Só que por conta Dos raios ultravioleta Da proximidade Dos efeitos Tudo isso causa Aqui dentro do planeta Também surgiu um monte de coisa De mutação Sabe As criaturas que Ficaram diferentes Não só em humanos Criaturas também Animais e tal E secaram os oceanos A aventura desse primeiro volume Se passa toda no território do Atlântico Território seco E o que sobrou aí embaixo? Sobrou a carcaça dos navios Que afundou Então isso o pessoal Vai lá resgatar tesouro Sabe Sobrou ossada de baleia Então tem cemitério de baleia E mostra um grupo de viajantes Que está tentando Tal como no Mad Max Free Road Atravessar o mundo E chegar no lugar Na onde existe esperança de vida Só que eles estão sendo perseguidos Pelos salteadores Que é um grupo comandado Por um vilão Que é o Castenado Isso Que é um vilão muito Sei lá né Exagerado né Que é o estilo do Garf Ennis De zoar e escrachar É muito exagerado É o Garf Ennis Ele tem uma grande capacidade Que ele pega uma piada tosca Que contaria no bar E transforma em boa história Isso Só que ele pega essa piada E mexe tanto nela Reforça tanto ela E usa e usa e usa Que ele começa com isso Dá profundidade pra ela É Dá profundidade pros personagens Em Preach ele faz isso magistralmente Ele pega uma piada ruim E dá profundidade No The Boys também ele faz isso E o Castenado Ele é tipo um capitão gancho Que não tem um gancho Ele tem dois ganchos Dois ganchos E não tem uma perna de pau Ele tem duas pernas de pau Uma perna de pau E ele é cego cara Só que isso fez ampliar Os outros sentidos dele Ele é foda E ninguém testa isso Ninguém pode desafiar ele Então esses caras Não estão querendo entrar Pro grupo dos salteadores Logo eles não podem escapar com vida E ele tem um pacto com o diabo também né Tem Tem um pacto com o diabo E outra Ah é Tem um pacto com o diabo E ele tem um monte de carro foda Tem umas naves Que são uns aviões bizarros Assim Que é meio futurista né Antes da queimada acontecer E ele sai perseguindo isso Então cara Eu não sei se o diretor Do Fury Road Leu esse gibi Porque tem muita pegada George Miller Eu ia ler no Dorelzinho Com a trilha sonora Olha como é que encaixa direitinho A trilha sonora na parada Encaixa muito bem cara E no meio do caminho da fuga Eles encontram esse cara Que é Kendra Um peregrino Apenas um peregrino Ele não se identifica E ele é um cara muito bizarro Porque ele fala o tempo todo Citações da bíblia Saca? Ele é um fanático religioso Um fanático religioso E também um militar E também um militar dos melhores Então como que esse cara Consegue sobreviver sozinho No território do Atlântico Que é esse território super hostil E ainda fica pregando E carregando uma bíblia Que bizarro Em determinado momento do gibi Conta o passado do peregrino Pra mim é o ponto mais alto da história Porque o passado dele galera É muito cruel cara O que aconteceu com o peregrino Puta que pariu Não foi uma vida fácil Não teve Não teve vida fácil Sei não cara E a história vai até o final E tem umas lutas muito boas E a conclusão É bem fora da curva assim né O Garfienes ele não entrega Finais normais Não E ele consegue desconstruir Muito bem a história dele O Garfienes ele é ótimo É bom pra caramba Quando ele quer fazer uma história foda Ele consegue E o que eu falei até No proclamei lá de ofertas Assim Se você é um Acabou de ler Preacher Eu fiz isso Acabei de ler Preacher Falei caralho Que porra é essa Eu acabei de ler Quem é esse Garfienes Que maravilha Que legal O próximo gibi que eu fui Foi apenas o peregrino É muito próximo É Praticamente um Um taim esquisito do Preacher Parece até o Santos Assassino Parece O Santos Assassino É bem parecido Bem parecido O cenário A quantidade de coadjuvante maluco Que vai aparecendo Situações Diálogos É muito parecido Lembra que eu falei Naquele programa Dos filmes lá Que tem chapéu Sobretudo E cabelão Me ganhou Ele não tem cabelão Mas ele tem uma cicatriz De cruz na cara Que é muito da hora Não é verão filme isso aí Você viu? Não É com o Dennis Quaid Eu vou assistir Você não vai só assistir Você vai amar Vai entender o que ele está falando Você deve ter esse vídeo aqui Tá pessoal? Vai ser muito bom Esse moço Porra Porra Já pensou? Eles fez E aí Essa série fez tanto sucesso De cinco volumes Que virou uma segunda Né? A Devir publicou aqui separadamente Como Jardim do Éden E a Mitsu encadernou as duas Tudo neste capa dura aqui Na segunda ele encontra Um paraíso ainda existente Na Terra Que está no lugar mais profundo Do planeta Que é nas fossas das Marianas O pessoal levou lá Umas sementes Uns esquemas E conseguiu reconstruir Uma vida lá Só que é óbvio Quando o peregrino chega Problemas também chegam junto E aí você vai ver Eu acho até que a segunda É mais legal que a primeira Vale a pena demais Tira o quadrinho Massa Velho Que você vai ler E vai falar Caraca Sabe? Tipo Se divertindo mesmo assim Três super lançamentos Né? Porra cara A Sinala Leia Está mais vivo do que nunca Não é mesmo Deus Opa Opa Então deixa o seu like aí Para a gente voltar A fazer isso aqui no canal Beleza? E se inscreve E compre Tcharam Pelos nossos links Ah é É verdade Junto dessa promoção Tem a saga do tio Patinhas E Capitão Feio E Mob Dick E Bissau Verde Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto